Começou realmente a acontecer muita coisa na minha vida e eu queria abrir meu coração pra vocês. Eu namorava, tinha sete anos e eu acabei meu namoro, a gente acabou. E é uma bosta, tem tipo dois meses e pouco e eu tô mauzão com isso. Sendo que eu não fiquei sem saber o que fazer e o pessoal começou a dizer Rodrigo, a solução tu tem que comer gente. Mas não é assim que as coisas funcionam, é muito difícil você já ir comer alguém porque você fica de luto, essa cabeça aqui ela tá completamente de luto. Sendo que o nosso corpo ele é estranho porque ele não é por completo. No momento que essa cabeça aqui tá de luto, essa cabeça aqui não tá nem aí pros seus sentimentos. Então às vezes eu me peguei chorando de pau duro. E é muito estranho. Você fica sem entender, velho. Sala porra. Você batendo uma punhete e a lágrima caindo na cabeça do seu pau. Muito estranho. Você fica triste com esse vídeo. Você entra na história. Essa menina não merecia isso. Não sei o que ela tá passando. Duvida se eu quero ligar pra ela amanhã. E eu vi que eu comecei... Aí o pessoal disse Rodrigo tem que entrar no Tinder. O Tinder que ajuda. Eu entrei no Tinder. Três dias saí. Achei manhinha lá. Não vou ficar no aplicativo que minha mãe tá. Não acho digno. E ela nem me deu like. Mas como é que eu achei estranho? Aí o cara disse... Rodrigo, como é que tua mãe tá lá, cara? Não faz sentido, velho. Pô, tua mãe tem cinquenta e poucos anos. Não era pra tu achar ela lá. Tu botou até que idade? Porra, eu tô solteiro aí há pouco tempo. Não sei como é que tá meu status. Eu botei de dezoito até tá viva. Eu não tô... Aquela coisa de selecionar, selecionar. Porque eu vi que eu não tô com paciência de conversar com ninguém. Ninguém. Eu consigo até conversar com as pessoas em redes sociais. Mas ao vivo eu não tenho mais saco, não tenho mais cabelo. Porque na rede social a pessoa fala qualquer coisa. Eu falo... Foda-se, daqui a três dias eu respondo. Então tá lá. Pessoal na minha frente, eu tenho que responder. Eu fui pra um casamento. Aí botaram uma madrinha pra ir comigo. Eu não conhecia a madrinha. Cheguei lá, a madrinha começou a conversar comigo. Uma madrinha bonita. Achei a madrinha até interessante. Aí virou pra mim e falou... Rodrigo, você achou que meu cabelo ficou bonito? Eu disse, não sei. Não te conhece, caralho. Eu nunca vi teu cabelo antes. Como é que eu vou saber se ele ficou bonito? Será que teu cabelo é incrível o tempo todo e agora teu cabelo tá só ok? Eu não sei. Não tenho nenhum referencial sobre o teu cabelo. Se tu quiser eu posso, sei lá, pra te ajudar. Posso fazer um ranqueamento aqui no casamento. E a gente vê em que posição o seu cabelo fica. Se ele entra num pódio ou não. Eu acabei de chegar. Daria até talvez top 3. Não vou dar primeiro lugar porque tem a noiva. A noiva gastou mil reais na porra do cabelo. E o cabelo dela tá lindo. E eu já vi o cabelo dela paisando no dia a dia. Já vi o cabelo dela de farda. E o seu não tem nenhum estoque. Talvez você queira, sei lá, me dar seu Instagram. Aí eu entro no seu Instagram. Vou lá 2014, 2015, 2016, 2017. Faço cinco minutinhos. Faço uma avaliação cronológica, histórica do seu cabelo. E consigo chegar uma avaliação pra saber se ele tá ok hoje ou não. Mas pelo que eu tô vendo o seu perfil, eu acho que seu Instagram deve ser bloqueado. Então eu não vou poder seguir. Aí vai ser uma... Aí eu vou ter que seguir. Aí minha ex-namorada vai ver. Vocês sabem que eu tô solteiro há pouco tempo. Minha ex-namorada vai ver e começa a dizer. Olha o Rodrigo, já tá querendo passar rola no povo. Por causa de uma merda, eu tô perguntando um cabelo. E eu não sei nem pra que eu tô me perguntando. Porque eu não sei o quanto tu se importa com isso. Aí eu digo que teu cabelo tá uma merda. Tu vai pra casa e se mata. Eu tô com a porra de uma morte nas costas. Eu faço uma merda de um cabelo. Aí vai que, sei lá, tu tá fazendo quimioterapia. Essa merda de uma peruca. Eu não sei. Eu fico preocupado. Aí se eu digo que teu cabelo tá feio, vai fazer o que agora? Vai botar um boné? Vai botar a porra de um boné? Aí vai entrar um cordo, uma mulher de boné. É isso que tu quer pro casamento dos teus amigos? E eu não sei qual o sentido disso. Eu não sei se você talvez queira processar o cabeleireiro. Porque você tá achando que seu cordo de cabelo tá uma merda. Aí eu não sei se você sabe. Eu tô morando em São Paulo. Aí eu vou ter que entrar no decolar.com pra vir aqui no Recife. Pra ir na porra de um tribunal. Pra dizer, senhor é excelentíssimo. O cabelo dela realmente tava uma merda. Olha o problema que você tá criando na minha vida por causa da porra de um cabelo. Aí agora se você é uma pessoa que você é muito convencida e tá querendo se mostrar. Olha como meu cabelo é foda. Olha como meu cabelo é incrível. Eu não uso Monange. Aqui, aqui é Johnson. Johnson, 9.7 essa porra. Eu não sei o que você quer que eu diga pra agradar você. Mas aí o que você quer que eu faça? O que? Onde eu cabelo no Brasil? Você entra, eu fico de costas, eu viro e falo vem pro meu time, eu gostei do seu cabelo. Eu não sei o que eu faço pra você pra lhe agradar. Agora se você tá fazendo isso porque você me achou um cara interessante e você queria dar em cima de mim claramente eu exagerei na resposta. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu sou o Rodrigo Marques.